Você já teve um problema na sua carreira e nunca imaginou que ele poderia ser a solução pra carreira de outras pessoas? Vem cá que eu vou te contar essa história. Eu sou Angela Garcia e durante 10 anos estive dentro dos RHs das empresas. Hoje eu atuo com treinamento e desenvolvimento pra grandes empresas. Acontece que nem sempre foi assim. Quando eu saí da faculdade, tava lá toda animada com meu diploma, achando que por ser muito boa, tecnicamente eu cresceria e me desenvolveria. Ah, que engano, não é mesmo? Eu descobri que precisaria desenvolver habilidades comportamentais pra crescer na minha carreira. Depois disso, aí sim, minha carreira cresceu, me desenvolvi e cheguei onde estou hoje. Acontece que eu descobri que existem muitas outras Angelas por aí e que essas pessoas também precisam de ajuda, principalmente pra desenvolver as habilidades comportamentais. Eu cansei de ver pessoas que eram muito boas tecnicamente, mas que não cresciam na sua carreira. E a partir desse cansaço, eu decidi me tornar mentora de carreiras. Fiz isso de forma voluntária, mas não sabia muito bem como conduzir esse processo. Foi então que eu conheci a Paula Boarim e fui aluna dela no processo de formação em mentoria. Dentro do processo, eu consegui estruturar o meu programa, definir a minha persona, me posicionar nas redes sociais e já comecei a fazer os atendimentos. Se você quer se tornar um mentor de carreira, participe da formação da Paula Boarim, porque ela vai poder te ajudar a construir tudo isso que eu construí. E tenho certeza que você fará além. Participe da formação e espero que você seja meu colega de profissão.